Música Só queria dizer que, se você não acompanhou a minha tour dos sisos Você tá perdendo muito conteúdo Seguinte, eu tirei os dois sisos e por isso não teve vídeo semana passada no canal Então, né, ainda não consegui abrir a boca completamente Ainda tá meio inchadinho, mas eu precisava voltar pra cá porque eu comecei a ficar agoniada Então hoje eu trouxe um assunto muito interessante aqui pro canal Que é sobre o meu Kindle Comprei esse Kindle aqui em 2018 Eu acredito que foi em 2018 Ou em 2019 Foi em um desses dois anos aí, porque a gente nem sabe mais que dia que a gente tá Então eu sou desculpada O meu é o Kindle décima geração da Amazon E bem honestamente, assim, vou mandar real No auge da minha adolescência Eu era assim, 100% contra leitores digitais Vulgo Kindle, Leve, Kobo Eu lembro que lá por 2013, 2014 o auge era o Kobo Que era maravilhoso, não sei o que, não sei o que, não sei o que O Kobo é da Livraria Cultura E o Leve é da Saraiva E o Kindle da Amazon Então, também vou mandar real na questão sobre como que eu guardo meu Kindle Eu guardei ele numa meia minha, super antiga, bonitinha aqui Porque ainda não comprei uma capinha pra ele Eu tenho uma capinha que eu mandei fazer Mas ela é de zíper, não é aquela que você abre igual um tablet, sabe? Tá, então vamos pra questão da adaptação Como eu disse, eu era muito, 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 muito contra leitores digitais Por mim, a pessoa tinha que estar com o livro ali, sim Ela tinha que cheirar o livro, sim E no Kindle não tinha como fazer isso Questão é Que eu paguei todas as palavras vãs que eu falei Resumindo Eu demorei pra me adaptar Vou ser bem honesta Não foi uma coisa assim de uma hora pra outra Mas ainda assim, depois que eu peguei o fio da meada Foi, assim, um clique Pra eu conseguir ler, assim, tranquilamente Sabe? Mas, Ana, por que você não comprou o Paperwhite? Por que você comprou o da décima geração? Esse aqui é o da luz embutida, tá? É a décima geração com luz embutida Mas, enfim Eu não comprei o Paperwhite Porque, assim, eu não sei se dá pra ver No vídeo Aqui, ó Ele tem esse degrauzinho Do aparelho pra tela, certo? E o Paperwhite não tem isso E aí eu comecei a ficar com medo De que fosse riscar com uma facilidade maior Né? E me lembrou também muito o tablet Então eu já fiquei com esse medinho Por que que eu decidi comprar o Kindle? Depois que eu mudei aqui pro Paraná Eu não trouxe nenhum livro meu pra cá Sabe aquela estante lá Que eu fiz o tour Há um bom tempo atrás, inclusive Então, ela não veio pra cá comigo Então, se eu quisesse reler algum livro Ou se eu quisesse ler algum livro novo Ou algum que tava parado na minha estante Eu não tinha como, basicamente Que eu não sei se você sabe Mas esse livro pesa pra caramba Na mochila, principalmente Mas, enfim Eu acabei comprando o Kindle décima geração Justamente por essa falta de ter livros aqui comigo Pra eu reler Ou ler que tava parado, enfim E aí eu comprei E também pela questão de Eu tenho família em São Paulo E tenho família no Mato Grosso Então, eu ia pra lá nas férias Pra esses dois locais E vamos... Assim, eu tentava levar uns três livros Da minha mochila aqui Só que, assim, era muito pesado Porque eu era louca Eu não escolhia os livros levinhos pra levar, sabe? E depois que eu comprei o Kindle Assim... Dor nas costas nunca mais, sabe? Tipo, eu levava Tem, tipo, trilhões de livros aqui dentro E eles não pesam mais de que, sei lá Quanto será que isso aqui pesa? Duzentas gramas? Cem gramas? Ah, não sei se é só isso Enfim Uma coisa que eu vou mandar Eu vou ser bem honesta Que eu não esperava Todo mundo falava isso nas resenhas Porque, assim, como qualquer pessoa ansiosa Eu fui atrás de trinta zilhões de vídeos sobre Kindle E uma coisa que as pessoas falavam Que as páginas, elas eram muito parecidas com o livro E aí, eu não acreditava nisso Eu não botava fé Porque na minha cabeça Era a imagem de um tablet Era a resolução de um tablet Porém, contudo, todavia Eu fiquei Impressionadíssima Com a qualidade da imagem Eu vou até mostrar Vou ligar ele aqui Mano É muito igual o livro É muito igual, sabe? Então, por ser fosquinha a tela É melhor ainda Fosquinha é ótimo, né? Fosquinha Por ser fosca a tela Ele não pega reflexo Ele não dá aqueles brilhos loucos na cara Que cega a gente Então, ele é perfeito E como eu disse Você consegue regular a iluminação Então, você consegue ler assim Tranquilamente à noite É... Sério Isso foi o ponto altíssimo desse kingdom Uma questão que eu fiquei meio incomodada Vou confessar que eu ainda fico É... Eu não comprei uma capinha Eu acabei de explicar Que eu guardo o meu numa meia Ou numa outra capinha Que não é aquelas de abre e fecha, sabe? E aí, por não ter comprado logo de cara Ele deu uma riscada Atrás Eu não sei se dá pra ver Sem contar que ele fica com marca de dedão também É... Mas ele deu essa riscada Inclusive aqui na frente também um pouquinho Mas isso foi por falta de cuidado E eu tinha no começo Ficado bem encucada Com essa questão dele ser fosco Mas eu pensei Se ele fosse brilhante Ia ficar com marca de dedo do mesmo jeito E ia ficar com riscado do mesmo jeito Então, entre o brilhante e o fosco Eu ainda prefiro o fosco Se houvesse a opção de ser brilhante, né? Enfim É... Então, em breve Vou comprar uma capinha Pra ele Inclusive, eu vou deixar o link dele aqui na descrição E também de algumas capinhas Que eu acabei encontrando na internet Que eu só preciso comprar E tomar vergonha na cara Uma coisa também Que eu ainda não me adaptei Assim, 100% Foi na questão de segurar O Kindle Na hora que eu tô lendo Porque, tipo Como é que eu vou fazer isso? Calma Porque, ó Eu tô lendo aqui Aí eu... Eu tenho medo da parte de trás Da minha mão escorregar e derrubar Então eu acabo segurando, tipo Igual o celular Que você bota o dedinho aqui embaixo E aí seu dedinho fica torto Tipo assim Eu não sei se dá pra ver Mas o meu dedinho tá todo torto Esse aqui tá mais, ó Ai, expondo meus dedos na internet Que lindo, né? Então Eu tenho esse medo dele cair Se eu segurar ele assim Então Eu boto um dedinho aqui embaixo E não Ele não pega no botão de liga e desliga Ele pega bem entre o botão E a entrada do carregador Então pra mim é, tipo, perfeito O que eu sei É que tem umas capinhas Eu achei isso genial E eu preciso de uma dessas Elas têm um... Um elástico Pra você colocar o seu dedo Porque, tipo Eu tô acostumada, né Passando a página por aqui Não sei se eu tô conseguindo mostrar Passa a página por aqui Então Ele tem esse elástico aqui atrás Só enfia o dedo e vral, sabe? É muito mais confortável Então eu ainda não consegui me adaptar muito No começo Ai, no começo Era maravilhoso Eu não sabia se eu segurava aqui Eu não sabia se eu segurava aqui Eu não sabia Era perfeita a situação Eu ria de mim mesma nessa hora Ah, e outra coisa Ele não é pesado De ficar segurando, sabe? Você consegue segurar com facilidade Por horas Pelo menos pra mim Sempre foi assim E olha que eu tenho, né Eu ponho bugado Então pra mim sempre foi bem tranquilo De segurar Sempre bem confortável Não pesou Não doeu o braço Nem nada Mas assim O que mais me deixa maravilhada É a penca de livro Que cabe nessa paradinha Sabe? Um trequinho tão pequenininho Às vezes eu fico Eu entro Numa nóia De que como que os negócios Tão pequenininhos Conseguem caber tanta coisa massa E sério Ele aceita o formato Da Amazon mesmo Que é o Mobi Mobi Que é o formato de livro Também lê PDF Obviamente você não consegue editar A fonte do arquivo Nem nada Nem o tamanho Mas ele ainda aceita esse formato Inclusive Eu vou até mostrar Como é que faz isso De aumentar a letra Ele é Sério Ele é muito interativo O que eu mais curti Porque assim Eu sou Depois que a gente passa dos 20 anos A gente não consegue aprender Coisas de novas tecnologias Inclusive Não tem o TikTok Não tem nada dessas coisas Entendeu? Então a gente acaba perdendo Um pouco dessa Sabe? Desse gostinho Então Ele é muito interativo E eu consegui Ler assim Perfeitamente Então qualquer pessoa Maior de 20 anos Também consegue Fazer Ter essa interação Assim Tranquila Então ó Aqui A gente consegue Eu não sei se estou conseguindo mostrar direito A gente consegue editar Tamanho de fonte Consegue colocar em negrito A gente consegue escolher Um tema da leitura Como se fosse Um livro menorzinho Com letras menorzinhas Mas que cabe mais conteúdo Ou um tamanho mais confortável Ou um tamanho mais espaçado Então ele dá pra você adaptar bastante Também consegue selecionar a página que você está Você consegue personalizar Você coloca hora no capítulo Ou hora no ebook Aí ele mostra também a porcentagem É... E também as horas aqui em cima Esse aqui ele conecta no Wi-Fi É... Só que eu não... Eu deixo ele sempre... Assim, sempre não A maioria das vezes Quando eu não estou comprando o livro Eu deixo ele no modo avião Porque ele acaba gastando um pouquinho de bateria sim Porém Se ele está no modo avião Eu juro por Deus Eu tenho esse Kindle Há muito tempo Eu posso contar nos dedos As vezes que eu carreguei ele Que foi pra ligar Foi quando eu... As vezes que eu fui viajar Acho que foram duas Que eu levei ele E sabe? Coisa assim Besta Agora pra ter uma noção Ele está com 32% Segue no modo avião Mas assim Dura dias Não é tipo que nem celular Que todo dia tem que estar carregando Nesse aqui Se ele está no modo avião Vai dias Dias Então resumindo Eu recomendo sim o Kindle Eu paguei tudo de ruim Que eu falei sobre eleitores digitais Tomei... Tomei na cara Esse soco Em formato de Kindle Mas enfim Eu recomendo sim esse Kindle Não vejo a hora De tomar vergonha na cara E comprar uma capinha decente Pro meu Kindle Porque assim Né? Vai riscar mais ainda E não O meu não tem película protetora Só avisando Existe sites que Acho que na Amazon Também tem película protetora Mas eu não senti necessidade Então eu repito Eu vou deixar o link Aqui na descrição Do Kindle E de algumas capinhas Que da Amazon mesmo Tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Comenta aqui embaixo Se tiver alguma dúvida A respeito do Kindle Também Deixa aqui nos comentários Que eu vou responder Tá bom? Então é isso Mil beijos pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima